A chegada do primeiro filho muda toda a rotina da família, não é verdade? Bom, tudo é novidade, mas as mudanças não ficam aí somente no dia a dia da casa, viu? O orçamento doméstico também precisa ser adaptado para atender todas as necessidades do bebê. Por isso, é importante colocar tudo na ponta do lápis. Faltam algumas semanas para o primeiro filho de Daiane e Henrique nascer. Casados há seis meses, a gravidez chegou de surpresa na vida deles e já tomou conta da casa e dos sentimentos. Ainda na barriga, o pequeno Enzo já é assunto diário entre os dois. Além da expectativa pela chegada do bebê, os futuros papais já se preparam para os gastos. Agora é começar o planejamento para cumprir os orçamentos que nós já fizemos, né? Do quartinho do bebê, o bercinho e cômoda e tal. E aí agora que a gente vai começar a adquirir os móveis para o bebê. A gente está aí, ansioso, muito ansioso. Cada dia que passa, aí ele começa a mexer e a ansiedade vai a mil. Um momento importante e único na vida de muita gente, mas que só é bem aproveitado se não houver preocupações com as finanças. Filho dá um gasto. E o Henrique já sabe disso. Pelo que a gente já andou conversando com as pessoas, né? Porque nós somos papais de primeira viagem, tem um gasto bastante elevado. E tem que estar preparado com isso. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito caro, para você educar um filho é muito caro. Então tem que estar preparado. E quando o casal chega nessa fase da vida, tudo que antes passava despercebido se torna necessário. Mas é nesse momento que o controle financeiro precisa ser colocado em prática. Segundo especialistas em economia doméstica, os gastos aumentam mais de 30%. É colocar na ponta do lápis, numa planilha, num aplicativo, num caderno, não importa. O que importa é a família tomar a decisão de fazer, de colocar em prática o que poucas famílias conseguem fazer. Poucas pessoas conseguem guardar dinheiro. Mas a chave, o segredo para conseguir isso é mudança de comportamento. É ser caxias, ter aquela força de opinião e fazer aquela reserva.